Diz aí, Vitinho, o que você vai fazer? Eu vou comprar um molde pra se descer, me abalhar, me pegar na minha cama Diz aí, Vitinho, o que você vai fazer? Eu vou me jogar na ponte pra se descer, me abalhar É, por aí São Gonçalo, última jornada, última jornada, o de a mãe e a senha Cheguei a mãe e a senha Fé no outro Perfeito, mãe, já, por aí É, por aí É, por aí